Fluxos naturais é a quantia que o homem coloca quando a incerteza desses fluxos é 20%. Então aprendam, se vocês não conhecem quanto vale a segunda casa, não adianta nem discutir a primeira. Porque você está discutindo a primeira besta mente. Você não sabe quanto vale a segunda, aqui você não sabe se é um quarto ou se é um seis. Para que você vai discutir a primeira casa? Quer dizer, a influência do homem no que se refere à concentração de carbono, ela é absolutamente dentro do erro, da incerteza e portanto não contribui absolutamente para mudança alguma. Sendo que o grande controlador, 90 bilhões de toneladas, vem dos oceanos. E o metano? Não, porque o metano é um gás que é 21 vezes mais poderoso do que o CO2. Ele absorve muito mais que o frané vermelho. Então vocês aqui em Pelotas, vocês também têm uma grande contribuição para o aquecimento global. Com os seus arrozais, que colhem os grãos e deixam as plantas apodrecer. E o resto do Brasil, com os ruminantes, que também contribuem para o aumento de metano, será dados da NOA, das estações que estão espalhadas no mundo. Então são dados do professor Molion, mostram que o metano nos últimos 20 anos está estável. Não olhem para essa curva assim, porque aparentemente ela sobe muito. Olhem para cá. 1.700 a 1.800 ppb, partes por bilhão. Você tem que dividir esse número por 1 bilhão. É interessante especular por que o metano permaneceu estável nesses últimos 20 anos. E quando você faz análise global, você percebe o seguinte. Que isso coincide com o período em que a Rússia passou a fornecer gás para a Europa. E como o gás era valioso, eles cuidaram para que não houvessem vazamentos continuados. De propano, butano, para a atmosfera que eventualmente se transforma em metano. Então a grande fonte de metano nos últimos anos eram os vazamentos de gás nos gasodutos e na exploração do petróleo. Que hoje está sendo mais controlado e, portanto, não tem o bastante reduzido. E a vaquinha não tem nada a ver com esse negócio. Embora ela coma capim, fica passando de um estômago para o outro. E, eventualmente, libere o metano pela frente ou por trás. Mas, não tem nada. Por que ela foi a culpada? Foi a culpada porque, quando o metano começou a subir, por favor, A população de bovinos também estava o metano e o lumirantes. Então, alguém achou que essa correlação era muito bonita, né? Quase assim. 99% de correlação e jogou a culpa nos bichinhos. É, porque não é só boi. Tem aquele bichinho também bonitinho, também fofinho, branquinho, que a gente conta quando está com insônia. Carneirinho, terrível, terrível. Aqueles botos de metano lá, você não acredita. Mas, a correlação era bonita, só que agora, a taxa de lumirantes cresce na base de 17 milhões de cabeças por ano. E o metano está estável. E os arrozais da China continuam aumentando. E os de pelotas também. E está estável o metano. Você vê que, então, o homem não tem nada a ver com a variação do metano. O efeito estufa. Não vou gastar muito tempo. É um artigo que eu vou colocar à disposição para vocês. Em que eu mostro, e amassar aqui, que o efeito estufa não existe. E se você ensina a variação solar e diz para esses caras que o efeito estufa existe, você está mentindo. Por quê? Simples. Uma molécula de CO2, quando ela absorve a variação infra-VB, ela o faz para as chamadas bandas de vibração e rotação. Ou ela vibra em torno do próprio eixo, ou ela roda. Ora, isso são movimentos mecânicos. Vibrar, rodar, energia cinética. Que, com os choques, com as outras moléculas, transfere isso em uma forma de calor. Portanto, ela ajuda um pouquinho a aquecer o ar. Mas, uma vez que ela rodou, vibrou, e interagiu com as outras 2.700 moléculas que existem em torno dela, ela vai emitir o quê? Se eu gastar todo o dinheiro que eu tenho no bolso, eu vou pagar o quê depois disso? Nada. Então, o que emite de contra-radiação para a superfície é o ar. Essa mistura gasosa, no qual o CO2 aparece com 0,039%. Então, se dobrar a quantidade de CO2, o efeito estufa não vai mudar absolutamente nada. Na pior das hipóteses, se a gente conseguisse retirar todas as moléculas de CO2 na nossa atmosfera, as temperaturas continuariam exatamente as mesmas. porque o efeito estufa não é o CO2 e não é o raportado, e sim a composição, a massa de água, nitrogênio, oxigênio e ar gônico. Tem um artigo escrito sobre isso, pequenininho, de três páginas, dá para entender. Então, vem com essas idiotices, chamados, por exemplo, protocolo de Guilherme, que está em vigor até o ano de 2012, onde se propõe a reduzir 5% das emissões humanas. Quanto é isso? 0,3 bilhões. Comparado com 200 bilhões de fluxos naturais. Agora, vamos chegar para você e dizer assim, você me deve 200 bilhões de dólares, mas não esqueça de pagar uns 30 centavos. Está junto. bem ridículo, absolutamente ridículo. No entanto, fazem reuniões, vão para Copenhague, para Cancun, agora vão para a África do Sul, com o nosso dinheiro. Copenhague, o Brasil mandou 800 delegados. Mas a minha vingança foi que as temperaturas estavam 10, 12 graus abaixo de zero, e eles não puderam fazer o turismo que eles achavam que eu fazia. Portanto, reduzir as emissões não vai adiantar absolutamente nada. Ao contrário, reduzir as emissões significa gerar menos energia, uma vez que a matriz energética global, hoje, 80% dela depende desses chamados combustíveis fósseis. Petróleo e carvão mineral. Reduzir as emissões significa gerar menos energia, e significa condenar, principalmente, os países subdesenvolvidos ao desenvolvimento eterno, à pobreza eterna. Para mim, isso não foi mais do que um golpe nos países industrializados. Com o problema de que, se ficasse sem petróleo, a gente que é um pouco mais velho sabe que o primeiro choque de petróleo foi na década de 70, 73. Começaram a falar que nós já tínhamos consumido mais da metade do petróleo existente. Aí esses países industrializados ficaram preocupados, com a sua segurança energética, e lançaram, na década de 70, aproveitando aquele aquecimento natural, lançaram essa inverdade que até hoje permanece com a gente.